Vai ser besta, quem nunca viu amar assim Tá sendo iludida, tá sendo enganada e ainda tá aí Vê se mudar, esse cara não te ama Mas só você não vê que ele quer só trazer mais uma na cama Vai ser besta, quem nunca viu amar assim Tá sendo iludida, tá sendo enganada e ainda tá aí Vê se mudar, esse cara não te ama Mas só você não vê que ele quer só trazer mais uma na cama É só um trecho, hein?